No tag de volta, curiosidade, vamos pra mais um vídeo, eu ia fazer esse vídeo faz, cara, algumas semanas, eu acho uma ou duas semanas Por que o Supergrame, a paródia, bateu 2 milhões de views, cara, isso mesmo, é muita gente, cara, é muita visualização Eu sei que alguns vão chegar aqui, vão querer hatear, vão querer falar mal ou qualquer coisa do tipo Mas eu preciso fazer um vídeo sobre isso, cara, é um número surpreendente, acredito que seja o vídeo com maior visualização aqui do canal Deixa eu até confirmar isso, por que que eu quis fazer um vídeo sobre isso, né, gurizada? Deixa eu até confirmar, é, realmente é o vídeo com maior visualização do canal O Supergrame, a paródia que eu fiz no ano de 2021, por conta do campeonato gaúcho que o Grame tinha vencido, né, em cima dos morangos Zoei eles, fiz uma paródia pra comemorar, pra homenagear, pra também enaltecer os jogadores que tinham chegado no elenco E que nem tinham estreado ainda, como era o caso do Douglas Costa Claro, não deu muito certo, né, não deu muito certo essa paródia Porque aconteceu o que aconteceu Vou falar um pouquinho sobre a história do Supergrame, o que aconteceu e o que pode acontecer ainda esse ano em relação às paródias Mas antes, quero tocar aqui um VTzinho pra vocês sobre a Eifan, que é a melhor plataforma aí, um site pra vocês jogarem e ganharem dinheiro Cara, tem diversos jogos, mais de 2 mil jogos Vocês se cadastram pelo link que está na descrição e nos comentários fixados Ou pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela, coloca o QR Code, vai lá, te cadastra Faz o teu depósito e começa a jogar Tem muitas, muitas, muitas opções pra vocês jogarem lá dentro, até mesmo pra vocês jogarem em jogos da vida real, né Ou seja, vocês investirem aí uma graninha Ah, quero colocar uma grana na vitória do Grêmio Na vitória do, sei lá, de qualquer time que vocês quiserem Depositar aí uma graninha pra tentar ganhar uma grana Cara, é sensacional Olha o VT e já vamos para o vídeo Então tá, gurizada, vamos falar sobre o Super Grêmio Então a ideia da paródia desde o início foi enaltecer o Grêmio, foi zoar os colorados A gente sabe disso Porém, deu tudo errado, o Grêmio não ganhou mais Ficou na zona de rebaixamento o campeonato inteiro Foi um dos anos mais absurdos e apáticos do Grêmio da história Porque o Grêmio tinha feito um super investimento Tinha jogadores de qualidade Ninguém tem como negar isso Realmente o Grêmio tinha um ótimo plantel, uma ótima equipe Porém, não deu certo O time não encaixou Teve diversos problemas Passaram treinadores E o Grêmio acabou caindo pra série B Caindo pra série B Cara Até cair A paródia tomou uma grande proporção Apareceu em jogo aberto Donos da bola Foi em diversos programas de TV Diversos canais fizeram reacts Inclusive o Casimiro Cara, foi muita, muita, muita repercussão As pessoas, uma grande parte sabe Que é entretenimento Que foi um vídeo, uma zoeira Claro, não zoando o Grêmio Mas zoando o Inter, né? Zoando os colorados Porém, depois que o Grêmio caiu A zoeira virou contra mim E contra nós, gremistas, né? O que isso acarretou, né, cara? O que aconteceu com essa zoeira Que até então era zoeira O pessoal tava Cara, levou assim Bastante como Brincadeira e tal Porém, teve pessoas que Realmente acharam que eu Fui o culpado pelo rebaixamento do Grêmio Que eu tava zoando o Grêmio Que eu fui A pessoa que fez com que Virássemos piada e etc Cara As pessoas levam O futebol mais a sério Do que deveria ser levado Porque Teve pessoas que me ameaçaram Não só pela internet Mas pessoalmente E isso, cara Me tirou até do estádio Por um tempo O gauchão Eu fui numa partida E depois No início Na Grêmio Caxias E depois Fiquei bons Jogos Sem ir para o estádio Depois voltei Vi que tem muita gente Que gosta de mim Entendeu a paródia Gosta dos meus vídeos E inclusive Ficaram pedindo Pra eu fazer mais paródias Tem outras paródias? Tem Mas depois do Super Grêmio Não tem mais nenhuma E aí O Notec Não vai mais fazer paródia? Então Eu estava aguardando O Inter cair Da Sul-Americana Pra não ter mais chance De ganhar títulos Esse ano A ideia sim É voltar a trazer paródias Inclusive Este ano ainda Pretendo trazer Mais paródias E não somente Zoando o Inter Ou falando do Grêmio Mas eu pretendo trazer paródias De outros Assuntos Que eu vou falar Em breve Aqui pra vocês Então esse vídeo É mais uma vez Agradecendo a vocês Que Cara Estão sempre lá Assistindo de vez em quando Ouvindo aí A paródia do Super Grêmio Eu sei que foi uma zoeira Que deu errado Mas a ideia Foi boa Desde o início Era pra ser engraçado Era pra ser zoado mesmo Zoado No sentido De zoar Os colorados E homenagear o Grêmio E Não é pra levar Tão a sério Tá grudado Eu deixo esse recado aí Pra vocês Pra qualquer coisa Cara Não levem nada Muito a sério Em relação a A futebol A religião A política Cara O time O político A tua religião Cara Seja o que for Nada vale Mano Tu te estressar De uma forma Que tu Tu queira fazer algo Que tu vai te arrepender Cara Seja Brigar Ofender Ou quem sabe Tomar algumas atitudes Até mais radicais Como alguns Acabaram falando Acabaram falando Não só pra mim Mas que eu já vi acontecendo Pra outras pessoas Que brincam e zoam Com o futebol Tem gente que tem Mano Eu não sei Se falta Neurônio Se Se faz De louco Ou se Usa O time O time O time Ou a religião Ou a política Só pra aflorar Aquilo que tem lá dentro Que é a raiva É o ódio É o rancor É um trauma Sei lá Algo que tem que colocar Pra fora De alguma forma E aí usa Alguma pessoa Ou algum grupo De pessoas Pra isso Então o recado Que eu dou Pra vocês é Cara Não levem Tão a sério Tá Se não gosta De algo Te cala Não assiste Ignora Mas não precisa Fazer discurso de ódio Ou coisas do tipo Porque isso aí Não leva a nada Porque eu não fiz Nenhum Nenhum crime Eu não Ofendi Nem nada Não fiz Nada pessoalmente Pra nenhum Nenhuma das pessoas aí Que chegaram em mim Pra me ameaçar Ou pra zoar Zoar pode Zoar na verdade Pode Mas ameaçar Falar coisas Que já me falaram Isso aí Realmente Eu acho que Foge um pouquinho Do controle aí Beleza? Mas isso aí Muito obrigado Um abração Pra cada um de vocês aí Gurizada Que acompanharam o Super Grêmio Gostam do meu trabalho E que cara Querem ver mais paródias aí também Porque vocês entendem Que é uma zoeira Que é uma Entretenimento É um tipo de conteúdo Não vai Não vai agradar a todos Mas é um tipo de conteúdo Que nós trazemos aqui Além de Informações Curiosidades E outros tipos de vídeos Beleza? Grande abraço Até o próximo vídeo Grêmio e Cruzeiro Estarem lá No Gramado Oeste Podem chegar Pra conversar comigo Trocar uma ideia Tirar foto Qualquer coisa do tipo É nóis Um abração Gurizada Fui Tchau 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 Tchau